Eu olho no seu olhar, tudo imagino Vejo o brilho das trevas, tudo é tão lindo Você me olhou e eu hesitei, distanciando a minha timidez Não consegui enganar o coração, disparou de vez O meu recanto é estar nos seus braços, meu pouco seguro é estar guardadinho assim Porque eu gosto, me embaraço, não desato esse laço, aperto forte, eu quero o melhor pra mim Bateu na porta, deixa ele entrar Alegre o seu coração, se permita amar Bateu na porta, deixa ele entrar Alegre o seu coração, se permita amar